olá galerinha do youtube gente antes de tudo se inscreve deixe seu like e ativa o sininho no vídeo anterior eu estava com o kiko e o chaves aqui na casa do godinez para ir atrás da mula sem cabeça só que o chaves foi sozinho atrás da mula sem cabeça e agora o que eu posso fazer eu vou ter que ir atrás dele para saber onde que a mula levou o chaves vocês quer vir com a gente galerinha então se inscreve deixe seu like e ativa o sininho vem curupira a gente tem que achar a mula sem cabeça ela tava ela tava fugindo do rancho eu te conheço menina você é a matilda do rancho né fiquei sabendo que vocês colocaram uma mula sem cabeça para correr então vamos atrás dela você sabe muito bem com quem está se metendo vamos pegar e sumir com essa mula sem cabeça e aí e aí Tchau, tchau.